Nesse momento Deus traz resposta para o teu coração, Deus está se levantando para resolver, Deus está se posicionando na situação. Eu não sei porque Deus está me inquietando para te entregar essa palavra hoje, mas Deus sabe para quem está falando e você sabe do que Deus está falando. Deus manda dizer para ti, haverá calmaria na situação, estou movendo a situação para resolver, não ficará como está, haverá uma solução da parte de Deus. Deus me revela aqui o mover, por essa causa me levanto hoje, diz o Senhor, e verás o meu posicionamento dentro da situação. Mateus capítulo 8 versículo 26, o cenário era de tempestade. E Jesus fala para os discípulos, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? A Bíblia vai nos dizer que naquele momento Jesus acalma o vento, acalma o mar e naquele mesmo instante se faz uma grande calmaria, uma grande bonança. Uma grande tranquilidade. O cenário era de que? De tempestade. E os discípulos estavam com medo da tempestade. Deus me revela aqui que tem alguém dentro de um cenário de tempestade. E a tua angústia e a tua aflição é porque você está com medo da tempestade. Com medo do desequilíbrio que a tempestade tem causado na situação. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos temem porque a tempestade era tão intensa que já estava fazendo com que as ondas adentrassem sobre o barco. Onda entrando no barco quer dizer descontrole da situação. Onda entrando no barco quer dizer está fugindo já do alcance das minhas mãos, daquilo que eu posso fazer. E porque as ondas estavam entrando no barco, os discípulos ficam com medo de perecer. E os discípulos questionam a Jesus se Jesus não estava contemplando aquilo, se Jesus não estava vendo aquilo. Jesus estava dormindo. Irmãos, muitas das vezes na situação nós vamos estar clamando e Deus vai estar em silêncio. Os discípulos dizem, mestre, o Senhor não se importa que morramos? O Senhor não se importa com a situação, veja. Sabe o que Deus me revela aqui? Alguém que tem clamado, aflito na situação e tem perguntado ao Senhor, assim como os discípulos, Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não está se importando? O Senhor não está contemplando a situação para permitir tudo isso? Deus, tem alguém que está temendo o descontrole da situação e Deus está te fazendo uma pergunta hoje. Deus está te dizendo por que você está com medo? Eis que faço bonança. Eis que transformo tempestade. Tu não entende a minha eficiência em transformar a situação descontrolada em situação sob controle. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento que Jesus acalma aquela tempestade, existia uma ordem de Jesus naquele lugar. E a ordem de Jesus era para que o vento e o mar lhe obedecessem e acalmasse. E naquela ocasião, a tempestade para de adentrar na estrutura do barco. Porque quando as águas adentram no barco, isso significa o quê? Desequilíbrio de desequilíbrio de estrutura. Desequilíbrio de estrutura. Não é bem assim? Desequilíbrio da situação. Descontrole. E tem alguém que tem se sentido assim. Vendo a tempestade te afetando. Tem alguém que tem sido afetado com uma situação. Abalado. Só que Deus falava aqui comigo. Que esse negócio não vai mais te abalar. Porque Deus está entrando na causa hoje para resolver. Tenho providência, diz o Senhor. Acalma o teu coração porque tu não chegou até aqui, irmão. Tu chegou aqui para Deus dizer que ele tem providência para essa situação. Deus resolverá. Ficará tudo bem. Naquele momento, houve bonança, houve calmaria. Não houve mais as ondas que... Aquele evento das ondas entrarem no barco e abalar a estrutura do barco. Colocar em risco o equilíbrio do barco. Não é bem assim? A água dentro do barco coloca em risco o desequilíbrio. O equilíbrio, aliás, do barco. Tem alguém que tem se desequilibrado e se abalado muito. A situação veio para abalar. Não é bem assim? Declare aí nos comentários. É bem assim, missionário. Estou abalada. Estou abalado com a situação. Só que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer. É tempo em que entrarei na situação. É tempo em que me levantarei. Até então Deus estava em silêncio comigo. Até então tu estava só nos questionamentos. Deus, tu não está vendo. Até então tu está aí clamando. Deus, o senhor não está contemplando. Deus, olha o nível que chegou. Mas daqui para frente, de hoje em diante, Deus manda dizer para ti que ele se levantará. Os discípulos estavam assim, clamando. Mestre, o senhor não está vendo. Mestre, não se preocupa que nós morramos. E Jesus estava ali dormindo. Mas chega o momento que Jesus se levanta. E Jesus se levanta para quê? Para mover a situação. Jesus se levanta para acalmar. Jesus se levanta para se posicionar. E Deus manda dizer para ti. Estou eu me levantando na causa e vou eu me posicionar. Tem uma situação aí. Que tem trazido aflição para o teu coração. Que tem te desestruturado, te trazido angústia, te trazido aflição. E que tu verá. Deus acalmar a situação e resolver. Tem algo aí que vai ser resolvido. E que vai te tirar. De um processo muito difícil. Deus está abradando para ti hoje solução. Deus está abradando para ti hoje paz nessa situação. Deus te diz assim, cessou. Não sei o que precisa ser cessado em tua vida. Não sei o que precisa de resposta aí dentro desse lugar de mudança. Mas Deus te disse, cessou. Alegra o teu coração porque cessou. Ei! Jesus cessa. A tempestade acaba. Acabou. Mudança. Calmaria. Motivo de gratidão. Motivo de sobrevivência. E alegria. Motivo de ficar impactado. Porque os discípulos ficam ali impactados dizendo quem é esse. Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o que Deus me revela aqui. É o tempo de calmaria. É o tempo de agradecimento. É o tempo de alívio. Ao qual alguém vai respirar profundamente e tranquilamente. Os discípulos ali respiram profundamente. Tranquilamente. O que foi? A tempestade passou. E eu vejo alguém aqui hoje. Ao qual vai viver a mesma realidade dos discípulos. Vai ver a tempestade passar. Vai ver se formar no lugar da tempestade uma calmaria. Alguém aqui vai ver se formar. Uma grande tranquilidade. Ao qual tu vai poder respirar tranquilamente. O motivo vai ser de gratidão aí dentro desse lugar. O motivo vai ser de ficar impactado. Com a grandiosidade do que Deus vai fazer. Com a rapidez de como Deus vai agir na situação. Vejo um tempo de muita agitação chegando ao fim. Um tempo ao qual tem te abalado muito. Um tempo que tu não tem nem mais estrutura pra raciocinar. Porque é muita a pressão. A pressão tem aumentado. E a agitação tem se formado aí dentro desse lugar. Fazendo você pensar. Que vai ficar na agitação. Que vai ficar na tribulação. Só que eis que chego com bonança. Diz o Senhor. Eis que chego com paz. Eis que nesse lugar. Digo eu para ti. Que trarei o equilíbrio. O controle. Na situação. Diz o Senhor. Tem alguém aqui que vai ver a situação que está desequilibrada. Entrar em equilíbrio. Vai ver a situação ao qual tem que ter amedrontado. E fazer perder o medo. Tu vai perder o medo em uma situação. Tem algo aí que tem que amedrontar. Tem algo aí que cada vez que tu lembra. Tu entra em uma ansiedade profunda. Existe um medo. Não sei qual é o teu medo. Mas que uma coisa eu sei. Deus brada para ti hoje. Que o teu medo vai acabar. A tua insegurança vai passar. Essa tua ansiedade vai ficar para trás. Porque Deus está se posicionando. No dia de hoje. Haverá um mover. Haverá algo grandioso da parte de Deus. Sendo manifestado dentro desse lugar. Veja alguém aqui que vai ficar impactado com o que Deus vai fazer. Te prepara para contar o teu testemunho. Te prepara para se alegrar aí dentro desse lugar. Porque grande será a reviravolta. Ao qual Deus promoverá. No meio dessa situação. Diz o Senhor. Então alegra o teu coração. Sossega essa ansiedade. Porque Deus manda dizer para ti. Que hoje. Ele se levanta. Assim como ele se levantou. Naquele cenário de tempestade. Para colocar um basta na situação. E trazer bonança para aquele lugar. Ele está se levantando no dia de hoje. Aí dentro do teu cenário. Para colocar um basta. Na situação. Amém. Os mãos chegaram até o fim do vídeo. Deus te abençoe. Muito obrigada pela tua companhia de todos os dias. Agradeço muito a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus. Por poder de uma forma ou de outra. Colaborar contigo. Agradeço ao Espírito Santo de Deus. Por ministrar no nosso coração todos os dias. Palavras que venham a trazer resposta para o teu coração. Mas eu também quero orar por você e pela tua casa. Então não sai do vídeo sem deixar aí abaixo. O teu pedido de oração nos comentários. Porque toda meia noite aqui nós fazemos um clamor. E eu quero te inserir no meu clamor. E nas minhas orações. Amém. Deus te abençoe.